Este é o local onde aconteceu o acidente, aqui na Avenida Brasil. A gente pode ver ali, ó, a Agência da Caixa Eutonômica Federal, Moisés Soares, e aqui o local do acidente. Tá ali um veículo Hyundai I30, que bateu aqui contra o posto. Olha como é que ficou o veículo aqui do lado, né, do lado do passageiro. A porta traseira ali do passageiro arrancou a lata da porta. O carro, né, praticamente deu perda total, o carro abraçou com o posto. Olha só, o local está isolado aqui, né, foi sinalizado aqui para evitar acidentes. A perícia, né, a equipe da Polícia Técnico-Científica chega aqui nesse momento para fazer a perícia. E olha aqui, como é que ficou ali, aquilo que a gente vê ali é a lata da porta do carro que arrancou. O poste, olha lá, o pé do poste quebrou, né, por pouco esse poste não caía aqui. Essa é a situação aqui na Avenida Brasil Sul, onde aconteceu aqui esse acidente, essa colisão entre um veículo Hyundai I30 bateu aqui contra esse poste na Avenida Brasil, aqui em frente, né, ao posto, que é uma esquina acima da Caixa Econômica, a agência Mozart Soares.